Quem for querer morar distante Da vila, do morro, do poço, da draga Eu tentei fazer um samba tão bonito quanto ela Mas aqui não tem mangueira, mas aqui não tem portela Depois quis fazer um samba que pegasse de primeira Feito um samba da portela, feito um samba da mangueira Resolvi que eu faria um sambinha de ginela Pra tocar na quarta-feira de uma forma bem singela Pois aqui não tem mangueira, aqui não tem portela E o meu samba não precisa desfilar na passarela Eu quero ver, eu quero ver Eu tentei fazer um samba tão bonito quanto ela Mas aqui não tem mangueira, mas aqui não tem portela Depois quis fazer um samba que pegasse de primeira Feito um samba de cartola, feito um samba de nogueira Resolvi que eu faria um sambinha de ginela Pra tocar na quarta-feira de uma forma bem singela Pois aqui não tem portela, aqui não tem mangueira Mas tem tudo que eu preciso pra fazer dessa maneira E vamos lá E vamos lá E do pianinho O pianinho O meu sambinha de ginela pra tocar na quarta-feira Quando não tiver bandeiro Balançando as platinelas Olha só que coisa bela Mas parece brincadeira João Nogueira da portela E cartola é da mangueira Da mangueira Eu tentei fazer um samba tão bonito quanto ela Mas aqui não tem mangueira Mas aqui não tem portela Depois quis fazer um samba que pegasse de primeira Feito um samba de cartola Feito um samba de nogueira E, 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 e Uma vez estando em sua casa Quero conhecer a copa Uma vez estando em sua casa O dormitório, a cozinha, a dependência de empregados Uma vez estando em sua casa Quero que você me faça ser alguém do seu convívio Vale um pouco dos seus planos Me dê mais do que mereço Mas não me deixe aqui na sala com essa mulher que eu não conheço Uma vez estando em sua casa Quero conhecer a copa Uma vez estando em sua casa O dormitório, a cozinha, a dependência de empregados Uma vez estando em sua casa Quero que você me faça ser alguém do seu convívio Não peca que pelas horas Me ofereça um vinho branco Me leve pra varanda, mostra a vista da cidade Mas não me deixe aqui na sala com essas coisas do oriente Essa fumaça esverdeada e esse chá que eu não conheço Vou... Yeah, 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 yeah Não pergunte pelas horas Me ofereça um vinho branco Me leve pra varanda Mostra a vista da cidade Mas não me deixe aqui na sala Com essas coisas do oriente Essa fumaça esverdeada E esse chá que eu não conheço E esse chá que eu tenho E esse chá que eu tenho Ela tem sotaque diferente De uma data que eu não sei como é que pode Ela disse uma vez que só media A potência da bomba quando explode Eu falei que não julgo, não duvido Acredito que tudo é calculado A partir da distância do explosivo E do bem que me tenha desejado Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora pras bandas de Ipanema Ou se vive mudando de lugar Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora lá na praia de Irassema Ou se vive mudando de lugar Ela tem sotaque diferente E um andar que eu não sei como é que pode Ela disse uma vez que só media A potência da bomba quando explode Eu falei que não julgo, não duvido Acredito que tudo é calculado A partir da distância do explosivo E do bem que me tenha desejado Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora pras bandas de Ipanema Ou se vive mudando de lugar Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora lá na praia de Irassema Ou se vive mudando de lugar Mas é muita coragem dessa moça Encarar meu convite desse jeito E eu que nem pensei que fosse achar Quem de cara me achasse bom sujeito Mas é muita coragem dessa moça Encarar meu convite desse jeito E eu que nem pensei que fosse achar Quem de cara me achasse bom sujeito Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora pras bandas de Ipanema Ou se vive mudando de lugar Até hoje não sei como ela é Se prefere ir pro samba ou pro cinema Se mora lá na praia de Irassema Ou se vive mudando de lugar É... Uh... 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 Three... Uh... 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 Negri lento, sol, lapino Raro, vento, repentino Negri penso, pensamento, samba denso Negri imenso, penso no momento Movimento negri lento, sol, lapino Raro, vento, repentino Repetindo, monumento, partimento Músculo sem movimento Repetindo, monumento, partimento Músculo sem movimento Negri penso, pensamento, samba denso Negri imenso, penso no momento Movimento negri lento, sol, lapino Raro, vento, repentino Repetindo, monumento, partimento Músculo sem movimento Repetindo, monumento, partimento Músculo sem movimento Sola dura, falta de descompostura Negri dura criatura Morte e vida severina Crime não delere Não autores, crime Não autores, crime, não devemos Semos, mas não recebemos Recebamos, Carolina Cada ser com sua sina Vai, tá aí A mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre você, meu amor Negri penso, pensamento, samba denso Negri imenso, penso no momento A mistura que eu fiz Vovó requebre você, meu amor A mistura que eu fiz Vovó requebre você, meu amor E a mistura que eu fiz Vovó requebre você, meu amor Vovó requebre você, meu amor E a mistura que eu fiz Vovó requebre você, meu amor Um Deus me deu vontade, outro me deu preguiça Embora não se fale porque não mereça Um Deus que não me dera o germe da cobiça Pois só se diz daquele da prosperidade Quem dera a humanidade um senso de justiça E que talvez não faça muita diferença O que se faz na praça, o que se diz na missa O que me deu vontade, outro me deu preguiça E que talvez me peça pra sair da dança Um Deus que fez pesar o lado da balança Um Deus me deu saudade, outro me deu lembrança Se um Deus acrescentasse a nossa inteligência Um pouco de coragem, um pouco de malícia Compensaria o peso da modernidade Me fez da humanidade um caso de polícia Um Deus me deu sossego, outro me fez notícia Um Deus me deu vontade, outro me deu preguiça Um Deus me deu vontade, outro me deu preguiça Pois só se diz daquele da prosperidade Um Deus que dera a humanidade um senso de justiça E que talvez não faça muita diferença O que se faz na praça, outro me deu preguiça Um Deus me deu vontade, outro me deu preguiça Um Deus me deu preguiça Um Deus que talvez me peça pra sair da dança Um Deus que fez pesar o lado da balança Um Deus me deu saudade, outro me deu lembrança Se um Deus acrescentasse a nossa inteligência Um pouco de coragem, um pouco de malícia Compensaria o peso da modernidade Que fez da humanidade um caso de polícia Um Deus me deu sossego, outro me fez notícia Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará, ó nega E se Deus negar, como é que vai ficar? Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará, ó nega E se Deus negar, se Deus acrescentasse a nossa inteligência Um pouco de coragem, um pouco de malícia Compensaria o peso da modernidade Que fez da humanidade um caso de polícia Um Deus me deu sossego, outro me fez notícia Quem for querer morar distante Da vila, do morro, do poço, da draga Da beira da estrada da consolação Não pode pensar em viver de brisa, não Em uma miloca maior com o Japão Que seja verdade ou que seja ilusão Por onde se chega na boca nervosa Madri, Saragosa, Veneza, Milã Quem for querer morar no instante Na praça do centro, na pedra do reino Do poço profundo, do resto do mundo Só pode pensar em morar na lua Ou na rua do lado de lá da fronteira Na parte estrangeira, na rua em carral No estreito do conde, na curva do bonde Por onde se chega a bela em Portugal Por onde se chega a verdade, afinal Por onde se chega no ponto final É, no ponto final Quem for querer morar no instante Na praça do centro, na pedra do reino Do poço profundo, do resto do mundo Só pode pensar em morar na lua Ou na rua do lado de lá da fronteira Na parte estrangeira, na rua em carral No estreito do conde, na curva do bonde Por onde se chega a bela em Portugal Por onde se chega a verdade, afinal Por onde se chega no ponto final É, no ponto final É, no ponto final Sandra gostava do mar Joana gostava de samba Ana gostava de Sandra Não sei se consigo explicar Mas Sandra gostava de samba Mas Sandra gostava de samba Eu não gostava do mar Queria ficar com Joana Joana queria samba Queria samba Joana queria samba Queria samba Santa gostava do mar Joana gostava de samba Ana gostava de Sandra Não sei se consigo explicar Não sei se consigo explicar Não sei se consigo explicar Mas Sandra gostava de samba Eu não gostava do mar Queria ficar com Joana Joana queria samba Queria samba Joana queria samba Queria samba Joana gostava de Ana De Ana, de Sandra e de mar Mas eu não gostava de samba Mas eu não gostava de samba Também não queria gostar Joana gostava de Ana Sandra gostava do mar Só eu não gostava de nada Nem samba Nem samba, nem samba, nem samba, nem samba, nem samba Nem samba, nem samba, nem samba, nem samba Nem samba, nem samba, nem samba, nem samba Não sei se consigo explicar, mas Sandra gostava de samba Eu não gostava do mar, queria ficar com Joana Joana queria samba, queria samba Joana gostava de Ana, de Ana de samba e de mar Mas eu não gostava de samba, também não queria gostar Sandra gostava de Ana, Joana gostava do mar Só eu não gostava de nada Nem samba, nem Sandra, nem mar Nem samba, nem mar, nem samba, nem Sandra, nem mar Nem mar, nem samba, nem Sandra, nem mar Nem samba, nem mar, nem Sandra, nem samba, nem mar Nem samba, nem mar Todas essas músicas que eu estou tocando nesse projeto Elas são com a parceria com o grande letrista Marcos Dias Nós temos, eu tenho três discos Três colocados nas plataformas digitais E a que eu vou tocar agora O Marcos escreveu em hominagem ao grande poeta Mário Gomes Quem se lembra Ele já partiu dessa Para outra melhor E ele fez essa letra Ele Que nós vamos tocar assim Depois você descansa Depois você descansa Agora você velho Você superado Agora testemunho Você decadente Você derrotado Depois você descansa Agora você velho Você superado Agora testemunho Você decadente Você destruído Você derrotado Você já não mais Agora sabe tudo Você mais calado Você quase mudo Agora alguém te bate Você solta um grito Você muito fraco Você muito franco Você mesmo agora Você mesmo agora inútil Arruinado Você sempre um mito Você sempre um mito Você sempre um mito Você sempre um mito Você decadente Você decadente Você destruído Você derrotado Você derrotado Você derrotado Você sempre um mito Você sempre um mito Você sempre um mito Você sempre um mito Depois você descansa Quando você falar seu nome Cobra que morde a própria cauda É filha de Oxumarém Basta você chamar meu nome Vou lhe dizer o que você faz Se você faz amor na guerra Se você faz guerra na paz Toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Toda ciência tem mistério Todo mistério solução Tudo que passa é permanente Tudo que sente tem razão Toda ciência tem mistério Toda ciência tem mistério Todo mistério solução Tudo que passa é permanente Tudo que sente tem razão Toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Eu disse toda paiana é mandigueira E a cearense é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Toda ciência tem mistério Todo mistério solução Tudo que passa é permanente Tudo que sente tem razão Toda ciência tem mistério Todo mistério solução Tudo que passa é permanente Tudo que sente tem razão Toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Toda paiana é mandigueira E a cearense é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Quando você falar seu nome Vou lhe dizer o que você quer Você quer ter o que não pode Você quer ter o que não pode Mas pode ter o que não quer Toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Eu disse toda paiana é mandigueira E a cearense é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Eu disse toda paiana é mandigueira Toda mineira é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé Eu disse toda paiana é mandigueira E a cearense é como quer Toda mentira tem verdade Toda verdade tem má fé De repente ela virou serpente E consequentemente se afastou de mim Deu fim no nosso casamento E foi morar depois Depois de que cheira a mubim Fugiu com o filho de um biato Se embrinhou no mato Ou qualquer coisa assim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente Se esqueceu de mim De repente ela virou serpente E consequentemente se afastou de mim Deu fim no nosso casamento E foi morar depois Depois de que cheira a mubim Fugiu com o filho de um biato Se embrinhou no mato Ou qualquer coisa assim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente Se esqueceu de mim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente Se esqueceu de mim De repente ela virou serpente E consequentemente se afastou de mim Deu fim no nosso casamento E foi morar depois Depois de que cheira a mubim Fugiu com o filho de um biato Se embrinhou no mato Ou qualquer coisa assim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente Se esqueceu de mim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente E se esqueceu de mim Só sei que ela virou serpente Ficou mais contente E se esqueceu de mim A malvada Bom, eu vou aproveitar Essa música agora Que se chama Final Feliz E vou falar da felicidade Que é pra mim Está sendo acompanhado Por essas mulheres maravilhosas Então Aqui na minha esquerda Flávia Soledade A percussão Depois aqui Thaís Costa E aqui A minha querida Brena Freire Brenex Obrigado demais Obrigado vovó Dedé Estamos aqui chegando Nos finalmente E Final Feliz Pra todo mundo, né? Nesse início de semana Um sujeito inconformado Veio amor procurar Por uma menina louca Que depois de um bate-boca Resolveu Se emancipar Se juntou com uma sambista Que era noiva de um solista Da polícia militar Rapaz muito respeitado Que depois de ser trocado Foi morar Noutro lugar Logo o caso criou fama Mas aqui ninguém reclama E até dizem por aí Que a princesa e a gostosa Vão sambar de verde e rosa Dentro da sapucaí Nesse início de semana Nesse início de semana Um sujeito inconformado Veio amor procurar Procurar Por uma menina louca E depois de um bate-boca Resolveu Se emancipar Se juntou com uma sambista Que era noiva de um solista Da polícia militar Rapaz muito respeitado Rapaz muito respeitado Que depois de ser trocado Foi morar Noutro lugar Noutro lugar Logo o caso criou fama Mas aqui ninguém reclama E até dizem por aí Que a princesa e a gostosa Vão subar de verde e rosa Dentro da sapucaí Tive pena do bacana E depois de uma semana Sem querer se conformar Desceu triste pra cachorro Pra tentar pedir socorro No conselho tutelar Hoje a noite A noite inteira No ensaio da mangueira A mulata vai sambar E a menina tão contente Vai curtir o samba quente Do seu show particular Nesse início de semana Bom, essa música que eu vou tocar agora Ela é como várias outras Que nós ainda não gravamos Eu tenho um repertório vasto Com o Marcos Dias Que é o letrista Esse puta letrista Que é o Marcos Dias Que é o letrista De todas essas composições Que eu fiz E essa daqui é uma delas Que a gente ainda não gravou Com certeza vamos gravar E a música se chama Pensarei Agora que eu posso pensar Pensarei sem amargura A paixão que não se esquece O amor que não se cura Depois se ninguém reclamar Pensarei de qualquer jeito No amor com dor na alma Da paixão com dor no peito Da paixão que me maltrata Agora que eu posso pensar Pensarei sem amargura A paixão que não se esquece O amor que não se cura Depois se ninguém reclamar Depois se ninguém reclamar Pensarei de qualquer jeito No amor com dor na alma Da paixão com dor no peito Quem sabe eu decida voltar A metade do caminho Da paixão que me maltrata Do amor que faz carinho Por isso eu preciso pensar Pensarei daqui a pouco Se o amor me deixou cego Se a paixão me deixou louco Agora que eu posso pensar Pensarei sem amargura A paixão que não se esquece O amor que não se cura Depois se ninguém reclamar Pensarei de qualquer jeito No amor com dor na alma Na paixão com dor no peito E até que eu resolva parar Pensarei na fantasia Da paixão na mesma tarde Do amor no outro dia E agora que eu posso pensar Pensarei com todo afinco No amor de três às quatro Na paixão de quatro às cinco Agora que eu posso pensar Pensarei sem amargura A paixão que não se esquece O amor que não se cura Depois se ninguém reclamar Pensarei de qualquer jeito No amor com dor na alma Na paixão com dor no peito No amor com dor na alma Na paixão com dor no peito Agora que eu posso pensar Agora que eu posso pensar Agora que eu posso pensar No amor com dor no peito A CIDADE NO BRASIL